Mas aqui é a segunda ou a terceira vez que a gente vem aqui com o seu Zagama. Terceira vez com essa, né? Da primeira vez ainda tomei um açaizinho, não foi? Nós tomamos um açaizinho. Ele ainda mostrou também o que ele tem aqui de plantação, não foi? De plantação. Ainda corremos ainda no pasto daqui, né? Zagama, já se aposentou? Olha, eu não sou aposentado, eu ganho um auxílio. Benefício? Você recebe, até o momento, você recebe benefício? É, eu recebi um benefício, eu fui uma pessoa que paguei o Zagama por muitos anos, eu aposentava com 60 anos, eu não tirei, eu aposentava com 60 anos, e aí, como eu ganhei esse benefício de auxílio durante um ano, faltava um ano e uns trocadinhos para entregar 60 anos. E aí, ganhei esse benefício, então, dentro da perícia do médico do INSS, disseram que quando eu completar 60 anos, só mandasse transferir para o aposento. E aí, quando eu fui mandar transferir para o aposento, aí a mulher lá no INSS, que me atendeu, disse que não adiantava. Sei. Eu mexei com meus benefícios. Queixassem assim mesmo. Entendi. É. Zagama, na sua infância, você trabalhava com o que? Era murumuru, era castanha, era o que? Não. No meu tempo, o trabalho era serra abraçada. Sei. E a seringa. 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 O que dava mais dinheiro dos dois? Olha, nesse tempo, fazia ser um ou como o outro, era só para manter a despizinha passando necessidade. Era mesmo? É. Passando necessidade. Eu passei muito trânsito no começo da vida mesmo. Passei trânsito. Na época, o que dava dinheiro era murumuru? Nesse tempo, eu não comprava essas coisas, onde eu morava, não. O que era? Era só isso. Era andiroba, que tinha o tempo, e o leite da seringa. O leite da seringa. Mas eu não trabalhava com a madeira? Não. Madeira em torre? Porracha também, não. Não, não. Era só andiroba, cerrado, para vender as tábuas. Sei. É. Sei. Era assim. E como era posto, e quando eu queria ir ao posto de saúde, tinha? Não existia. Não existia? Não. Só tinha na cidade? Na cidade de Breves? É. Nem conhecia por onde ficava Breves. Não tinha quem tivesse condição de ir em Breves. Quando eu ia, ainda ia remo. Sei. De Paia. Eu sou desse tempo. Você ainda pegou, então, um bom tempo da Canoa Vela, não foi? Foi, exatamente. Só nunca viajei em Canoa Vela. Nunca viajou? Mas só que eu conheci muito viajando em Canoa. Olha aqui, dá para ver um ângulo melhor da área aqui, amigos da EcoArte, para vocês acompanharem, né? De uma forma, um ângulo bem privilegiado é essa área aqui deles, olha. É bonito, olha. Mais um porto aqui da família do seu Zé Gama. Muitos que vieram aí de Santana, de Macapá, entre parentes, amigos, filhos. E aqui o que ele tem de árvores frutíferas, né? Muito bonito. Aqui ele ajeitou, ele fez a manutenção e tal. Ficou bonito, olha. Ele foi privilegiado. Olha, deu, fez a reforma. Isso aqui é o Urucum. Bom na comida, o Urucum. Olha, o tanto de açaizais que ele tem, né? Plantio que ele fez aqui de açaí. Seu Zé Gama. Ele perdeu a visão, cara. Praticamente. E aqui, olha. Quando a embarcação não tá boa, eles fazem isso aqui, olha. Colocam ela pra canteiro. Olha, tem essas pimentas aí. Pimenta, limoeiro. Né? Muito interessante. Né? Acompanhando. Você está no programa Ecoarte. Ecoarte, divulgando as nossas riquezas naturais, as nossas florestas. Olha, aqui eles fizeram tipo uma jangadazinha, né? Aí coloca a madeira aí em cima. Mas hoje em dia não se tiram mais madeira como se tiravam... Como se tiravam antigamente. Né? E aí, pessoal, bora dar um tchau aí que eu já vou. Bora dar um tchau aí que eu já vou, hein, amigo. Vamos dar um tchau aí, dá um tchau aí pra arte TV aí. É, minha mana. Aí. Aí, um recado pra eu ler do Baby Boy. Já era. Aí, caralho. Ah, rapaz. Olha aí. Pão dele, pessoal aí. Curtindo aí. Olha lá, olha lá. Tudo em família aí.